Os acontecimentos. E no próximo telão, meu caro Fernando, nós temos ali, na segunda posição, Gelson Merizio. E por que Gelson Merizio? Também está em Brasília, acompanhando Lércio Schuster, numa das frentes que ele está abrindo nos bastidores para tentar caçar Carlos Moisés, lá na frente, e efetivar Daniela Reiner. Ele que é um dos mentores da governadora em exercício. Mas lá na frente por quê? Porque eles não têm ainda o sétimo voto. Primeiro, não tem a garantia dos cinco desembargadores. Há dúvidas ali em relação a dois ou três. E os quatro deputados que ficaram com Moisés parecem fechados. Então eles estão tentando jogar para frente. Jogar para frente, Fernando, não apenas em relação à reclamação lá no Supremo, mas também em relação ao Ministério Público, aquilo que colocamos ontem aqui. Procurador-Geral de Justiça, Fernando da Silva Comim, excepcional quadro, cidadão competente e sério. E que em janeiro, início da segunda quinzena de janeiro, juntamente com o coordenador do GAEC, eles despacharam para o arquivo o inquérito em relação a Carlos Moisés, na compra superfaturada, fraudulenta e sem garantias dos 200 respiradores. Assim como já fizeram depois, no plano federal, polícia, Procuradoria-Geral da República e Superior Tribunal de Justiça. Além aqui também do Tribunal de Contas. Só que todas as decisões no Ministério Público precisam ir para uma turma revisora. E essa turma revisora, não se sabe porquê, coincidentemente, será, entre aspas, resolveu fazer esse julgamento, uma sessão, ontem à tarde, há três dias, há três dias, há três dias do julgamento. Estranho, estranho, diria o Mané da Ilha, tem rato na guampa. Estranho. O assunto é lá de final de janeiro. Por que não julgaram em fevereiro, março, abril? E por que não deixaram para depois do julgamento, para não se levantar suspeita? E o pior de tudo é que o advogado Marcos Probst, que defende os interesses, faz a defesa de Carlos Moisés, sequer foi informado dos autos, porque o sistema entrou em colapso. E ontem ele recebeu uma carta do Conselho Superior do Ministério Público de Santa Catarina, reconhecendo que houve problema técnico. O que é que fez Probst? Ontem, na sessão, ponderou a procuradora relatora, que deixasse isso para uma próxima sessão, claro, evidente. Ele não tem informações para fazer a sua sustentação oral, mas o voto dela, que já havíamos antecipado aqui, foi contra a homologação do arquivamento, portanto quer recolocar Carlos Moisés no inquérito. Ela foi inflexível, não aceitou. E ele deixou a sessão sem fazer a sustentação oral e está representando contra ela no Conselho Nacional do Ministério Público. Agora, vamos aguardar, meu caro Fernando, como é que isso tudo evolui. Agora, foi uma tentativa de botar uma azeitona na empada de Carlos Moisés em cima do julgamento para tentar neutralizar todas essas decisões favoráveis a ele. Só que é um dado muito pequeno. Para ter um argumento de contrário. É muito insignificativo para mudar voto de desembargador, de deputado. Até porque tem decisões superiores mais fortes. É uma forçação de barra. Estão tentando, de alguma maneira, tentando imolar Carlos Moisés. Muito embora a imolação não querem agora, não, porque estão com medo de não ter o sétimo voto, repito. Por isso, quero jogar para frente. E ali, meu caro Fernando, porque Ivan Ates, autor e proponente, proponente e relator da CPI dos Respiradores no ano passado, na Assembleia, se, porque ele iria ingressar hoje pela manhã, já deve ter ingressado, no Tribunal de Justiça, pedindo o adiamento do julgamento. Aliás, já fez isso. Da vez passada. Vai ser denegado, evidentemente. Mas qual é o argumento dele? Como o julgamento da turma, segunda turma, ou terceira turma do Conselho Superior do Ministério Público, ficou para o dia 18, vamos deixar o julgamento para o dia 19. Mas isso não vai prosperar seguramente. E o que se vê, então, meu caro Fernando, é um jogo muito no submundo da política em meio a esse impeachment. E o nosso Estado, nessa insegurança política, insegurança jurídica, investimento sendo afugentado, sem falar que estamos em plena pandemia, né? O que mais chama atenção é políticos que estão fora do cenário e envolvidos. Voltando a figurar no telão de Cláudio Prisco. Mas espera aí. Jélson Merizio, que foi derrotado nas urnas. Que processo é esse? Fez 30%, acho que nem 30% dos votos do segundo turno contra Carlos Moisés. Ah, mas Moisés foi embalado pela onda 17 do Bolsonaro. Não interessa. Se ele foi eleito ou se só foi votado, não importa. Acabou eleito e empossado. Essa que é a grande realidade. E Merizio perdeu. E agora, pelo visto, nesse terceiro turno, está querendo efetivar a Daniela para preparar o seu caminho para 2022, numa eventual hipotética candidatura ao governo que eu ainda tenho minhas dúvidas. E quem também está um pouco por trás disso tudo, só para completar, também é o senador Jorginho Melo, que respalda igualmente e é mentor de Daniela Rainer. Pois é, mas Jorginho já se coloca como candidato a pré-candidato a governo. Agora, Jorginho, tem mais viabilidade do que é senador e hoje está vinculado a Jair Bolsonaro. Merizio vai ter que fazer muita força ainda para tentar se recolocar na disputa. Ah, mas ele tem o recall das últimas eleições. Mas a sua votação foi absolutamente decepcionante. Próxima tela, então, a gente fechando o comentário do Prisco nesta terça-feira. E aí os dois personagens que estão aí na luta, na tentativa de se viabilizar. Moisés tentando retornar, Daniela tentando ser efetivada, aliás, Daniela esteve em Brasília recentemente e fez contatos, inclusive, com parlamentares de partidos relacionados aos integrantes do Tribunal de Julgamento. Lá quem temos? Fernando, aliás, Fabiano da Luz, PT, Marcos Vieira, PSDB, José Milton, PP e Valdir Cobalquini. Fabiano da Luz já foi, né? MDB. Exato. São quatro partidos diferentes. O quinto a gente não fala, Laércio Schuster está no bolso, né? Então, esses quatro aí, ela buscou contato com partidos lá em cima do plano nacional para tentar pressionar. Mas resultado zero, chance nenhuma.